Você Você Foi mais uma ilusão Foi mais um elo apenas Na cadeia de amor Que a vida me deu E eu Fui apenas um caos Um registro qualquer Numa página sem cor Que o destino escreveu Estamos quentes Não há mágoa, não há drama Não há gelo, não há chama Nosso amor não aconteceu Apenas dois E qualquer um dos dois vagabundos A povoar estas ruas do mundo Um par de tristes Nada mais Você e eu Música Música Estamos quentes Não há mágoa, não há drama Não há gelo, não há chama Nosso amor Nosso amor não aconteceu Apenas dois E qualquer um dos dois E qualquer um dos dois vagabundo A povoar estas luas do mundo Um par de tristes Nada mais Você e eu Música 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 Aniversário de Boêmio Boêmio Não é festejado no lar Aniversário de Boêmio É festejado na mesa de um bar O presente do Boêmio É a noite, o luar e o violão Boêmio Boêmio não faz primavera não Primavera de Boêmio É verão É madrugada Desenrolam as homenagens Vagalumes Iluminando o seu caminho E também E também Em homenagem ao Boêmio Solução Os bordões Do meu Pinho É madrugada O sereno O sereno Vem caindo Apagando A poeira do chão E o boêmio Se ele vai cantando Abraçado ao seu violão É madrugada O sereno O sereno O sereno O violão É madrugada Dama de tantos valetes Carta fora do baralho Os teus amores Os teus amores São sete Que nunca te deu trabalho Tinhas um rei valoroso Que jamais Que jamais Te jogou fora Eu fui teu amor primeiro Tão puro e tão verdadeiro Que ainda te quero agora Vamos viver o presente O que passou Pouco importa Vamos olhar Para a frente O passado é coisa morta Vamos sorrir novamente Sou o teu truco Sou o teu truco És meu tesouro Te amo sinceramente A minha dama de ouro Vamos viver o presente Vamos viver o presente O que passou Pouco importa Vamos olhar Para a frente O passado é coisa morta Vamos viver o presente Vamos viver o presente O passado é do longe E a sua multidão Nossa nuvem Música Cabaré, tudo à meia-luz A lei de Kruner cantando A melodia do amor Cabaré, refúgio de boêmios errantes E de mulheres inconstantes De grande mercado de amor Cabaré, o outro lado da vida Refúgio de vidas sem vidas Refúgio de pecadores Cabaré, onde o errado é direito Lugar de mulher sem conceito Onde o pecado é imperador Cabaré, o outro lado da vida 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 A sorte foi ela, a sorte Deus é quem dá, vive o povo a proclamar, eu o chamei tanto por Deus, e nada de Deus chegar, Só se Deus não pôde vir, e ela veio em seu lugar, creio em Deus e a natureza, Creio em São Jorge Guerreiro, e com ela ao meu lado, eu creio no mundo inteiro, Perto dela eu creio em tudo, longe dela em nada creio, Perto dela eu creio em tudo, longe dela em nada creio, Só é feliz nesta vida, acredite quem quiser, Quem traz no seu coração, Deus, São Jorge e a mulher, Deus para garantir a paz, São Jorge a proteção, E a mulher, pra tudo mais. Quem sabe um dia a gente, pode ser feliz de novo, Já tem um samba feito, pra lhe receber bonito, Desculpe mas meu samba, já foi pra boca do povo, E o povo aqui da rua, está aflito, Pra ver você voltar, muito mudada, mas contente, Dizendo a todo instante, que sentiu falta da gente, Vai ter faixa na rua, mesa grande no quintal, Você voltou e o resto, não faz mal, Não é de hoje que a mulher, troca o que tem pelo que quer, É natural, eu compreendo, você tinha que partir, Mas saiba que aqui entre nós, ninguém guardou rancor, Você foi como eu iria, pra voltar um dia, seja como for, E a gente está aqui, pra você, por você, com você, e você voltou. Não é de hoje que a mulher, troca o que tem pelo que quer, Não é de hoje que a mulher, troca o que tem pelo que quer, Você tinha que partir, você tinha que partir, Mas saiba que aqui entre nós, ninguém guardou rancor, Você foi como eu iria, pra voltar um dia, seja como for, E a gente está aqui, pra você, com você, por você, e você voltou. Pra você, por você, com você, e você voltou. Pra você, por você, com você, e você voltou. Quis conter-me, mas não pude, revoltado com a atitude, Desta gente original, Que pensa ser incomum, e julga todos por um, E prega sem permoração, e prega sem permora. Incessatos pregadores, esses cruéis detratores, Agem quase sempre assim, são imbecis personagens, Molares das engrenagens, e vão roubá-la de mim. Nas suas opiniões, eu tenho dois corações, Cada qual amando mais. Diz alguém mais entendido, que eu tenho um só dividido, Em duas partes iguais. Não nos temo, e nem me assusto, Mesmo sabendo que o justo, Às vezes paga pelo pecador. Pois quem não deve, não medra, E atire a primeira pedra, Quem não errou por amor. Nas suas opiniões, eu tenho dois corações, Cada qual amando mais. Em duas coisas, Diz alguém mais entendido, Que eu tenho um só dividido, Em duas partes iguais. Não nos temo, e nem me assusto, Mesmo sabendo que o justo, Às vezes paga pelo pecador. Pois quem não deve, não medra, Que atire a primeira pedra, Quem não errou por amor. Música Saudade, é a minha inimiga mais perigosa Saudade, a pantone o meu peito não seja teimosa Sofri um revés pela primeira vez na vida Fico tão distante da minha querida Saudade seja minha amiga Saudade, é a minha inimiga mais perigosa Saudade, a pantone o meu peito não seja teimosa Sofri um revés pela primeira vez na vida Fico tão distante da minha querida Saudade seja minha amiga Quando o amor chega, a saudade logo vem E a gente é feliz por ter aquilo que convém Mas o amor se vai e não deseja mais voltar E a saudade não quer me abandonar Sofri um revés pela primeira vez na vida Saudade, é a minha inimiga mais perigosa Saudade, a pantone o meu peito não seja teimosa Sofri um revés pela primeira vez na vida Sofri um revés pela primeira vez na vida Vivo tão distante da minha querida Saudade seja minha amiga Saudade, quando o amor chega Quando o amor chega, a saudade logo vem E a gente é feliz por ter aquilo que convém Mas o amor se foi e não deseja mais voltar E a saudade não quer me abandonar Saudade, é a minha inimiga mais perigosa Saudade, a pantone o meu peito não seja teimosa Sofri um revés pela primeira vez na vida Vivo tão distante da minha querida Saudade seja minha amiga Saudade, é a minha inimiga mais perigosa Saudade, a pantone o meu peito não seja teimosa Estou no tremendo sufoco Vê só que embaraço, tô louco que faço Como é que eu saio da grande embrulhada Que fui me envolver Também quem mandou que eu passasse naquela calçada Onde ela passava, vê só que mancada Saquei uma piada, não deu pra entender Bem feito pra mim que não tinha Que olhar a menina, tão linda, tão fina Tão cheia de graça, tão cheia de si Ai de mim que coitado E já destruí ilusões Baguncei corações Presunçoso, teimoso, metido a gostoso Um dia teria que ser derrotado E como a derrota foi clara Tô enchendo a cara Curtindo uma dor, um revés de amor E brindando a tristeza final da beleza Tomara que não aconteça O mesmo outra vez Se não destipar eu acabo freguês E morro afogado em tanta cerveja Bem feito pra mim que não tinha Que olhar a menina, tão linda, tão fina Tão cheia de graça, tão cheia de si Ai de mim que coitado Que já destruí ilusões Baguncei corações Presunçoso, teimoso, metido a gostoso Um dia teria que ser derrotado E como a derrota foi clara Tô enchendo a cara Curtindo uma dor, um revés de amor E brindando a tristeza final da beleza Tomara que não aconteça O mesmo outra vez Se não destipar eu acabo freguês E morro afogado em tanta cerveja 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 Que você andou dizendo Que eu agora ando bebendo e aprontando confusões Tomei uns tragos e andei fazendo estragos Vez por outra me embriago Mas não é tristeza não Naturalmente você pensa que eu ligo E eu chico que eu brigo Porque você quis partir Não é nada disso amizadinha Tô na minha Tô me rindo da saudade De você que nem senti Quem perde e chora Eu perdi, fui vencedor Porque você chora agora Meu carinho e meu amor Atualmente ando muito satisfeito Novo amor tenho no peito Pra aumentar seu desalento Pode dizer no seu protesto Que eu não presto Eu não me manifesto Eu machuco com talento É que a bolsa masculina anda em alta E nem deu pra sentir falta Dos seus beijos coração Suas ações fecharem baixa disparada Eu que não valia nada Aumentei de cotação Atualmente ando muito satisfeito Novo amor tenho no peito Pra aumentar seu desalento Pode dizer no seu protesto Que eu não presto Eu não me manifesto Eu machuco com talento É que a bolsa masculina anda em alta E nem deu pra sentir falta Dos seus beijos coração Suas ações fecharem baixa disparada Eu que não valia nada Aumentei de cotação Aumentei de cotação Aumentei de cotação Eu que não tenho pé de meia Tenho somente a lua cheia Um vira-lá de um violão Não tenho notas pra contar Só tenho a vida pra gastar E muito amor no coração Deito e levanto sem horário Me desliguei do calendário Pra envelhecer sem reparar Quem me humilhava Quem me humilhava se acabou Era o relógio que enguiçou E que eu não mando consertar Assim sou eu O mundo meu Eu mesmo fiz Se o meu samba acabar O céu me chamar Eu tô feliz Se meu time tá jogando A minha escola desfilando Eu me levanto e vou torcer Se o resultado me agradar É mais um tema pra cantar Mais um motivo pra beber E no meu mundo pequenino Eu vou curtindo o meu destino Sem essa de me lamentar Só quem distrai meu bom humor É gente fria sem amor É noite triste sem doar Assim sou eu O mundo meu Eu mesmo fiz Se o meu samba acabar O céu me chamar Eu vou feliz Se o meu samba acabar O céu me chamar Eu vou feliz Se o meu samba acabar O céu me chamar Eu vou feliz Senhor da floresta O índio guerreiro Da raça turmiz Vivia pescando Sentado à margem Do rio juiz Seus olhos rasgados No entanto fitavam Ao longe o matava Na qual habitavam A filha formosa Do moro bichava Se um dia encontraram Senhor da floresta No rio chuve Crevado de flechas De longe atiradas De longe atiradas Por outro tupi A filha formosa Do moro bichava Quando anoiteceu Morreu subindo Subindo a montanha No fundo do abismo Desapareceu Naquele momento Alguém viu no espaço A luz do luar Senhor da floresta De braços abertos Resonho a falar Ó virgem guerreira Ó virgem mais pura Que a luz da manhã Iremos agora Unir nossas almas Aos pés do pão 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 Senhor da floresta, de braços abertos, risonho a falar Ó Virgem Guerreira, ó Virgem mais pura e a luz da manhã Iremos agora unir nossas almas Aos pés de Tupã